Fala meu povo, tudo beleza com vocês? Se você curte jogos e coleções, seja muito bem-vindo ao canal Matheus Soriano Se inscreva no canal, não esqueça do like, não esqueça de compartilhar com os amigos E bora pro vídeo de hoje Hoje galera, eu trago o jogo mais pedido aqui no canal Sim, trata-se de Uno Flip Sim galerita, Uno Flip E gostei dessa lata hein galera Gostei dessa embalagem aqui, beleza? Bom gente, se você já sabia, eu tinha feito uma postagem no aba da comunidade aqui do canal E fiz que falei que eu publicaria na quinta-feira o vídeo mais, o vídeo não, o jogo mais pedido aqui do canal Deixa aí nos comentários, hashtag eu sabia Se você já sabia que tratava-se do Uno Flip, beleza galera? Bom gente, então é isso, vamos começar aqui o nosso unboxing É a primeira vez aqui que eu estou abrindo com vocês, beleza? Gostei dessa lata aqui, achei bem interessante Aqui o manual né, de como jogar e tal Depois eu vou fazer uma simulação galera Vou basear aqui pelo manual, tá? E aí eu vou fazer uma simulação de Uno Flip aqui pra vocês Como eu faço com outros jogos, beleza? Então nós já temos aqui os dois Beleza? Achei bem interessante essa latinha aqui, tá? Bom, a primeira mudança que a gente pode perceber é a Estrutura Uno Flip, né? Olha, aqui atrás eu gostei, hein? Vamos tirar aqui esse plásticozinho galera, pra poder... Que é aquilo né, muita gente ainda não comprou, não sabe como é, quer ver Então eu estou aqui mesmo pra isso galera Que é pra mostrar a vocês no caso como é o jogo, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui, que está meio difícil por sinal Pronto, vamos abrindo aqui E aí galera, vamos jogar esse plásticozinho Bom, então a primeira mudança que a gente pode perceber aqui com o outro jogo galera É escrita aqui ó, Uno Flip, tá? Essa aqui é a primeira mudança que eu estou reparando A segunda mudança é no verso da carta, né? Fica escrito Uno Flip e tem uma setinha, parece uma entrada aqui, né? Uma porta, e aí galera, essa aqui foram as duas mudanças que eu já reparei aqui E estou percebendo galera, que a carta também parece que é meio leve, né? Olha galera, agora que eu tinha visto aqui, por que que é diferente isso? Não, vamos saber depois né galera? Depois como eu disse pra vocês, eu vou fazer um outro vídeo Uma como a simulação jogando Uno Flip, beleza? Deixa aí nos comentários se você quer também Então está aí as cartas ó, basicamente que vai mudar a mesma escrita Uno Flip E os números assim, cores, continuam a mesma coisa, beleza? Ah galera, essa aqui já é uma carta que eu já não conhecia aqui no jogo de Uno Esse mais um aqui pra mim é novidade, beleza? Então temos aqui o mais um Ó, o inverso que eu já conhecia, que tem no outro Uno, né? O bloqueio também já tem no outro Uno, beleza? Essa aqui, né? Justamente é a que aparece aqui, né? Então é mais uma função aí, uma carta nova aí, beleza? Pelo que eu vi também, né? São corresponde a coisa Bom, aqui é o vermelho e tal, do 1 ao 9 Os números não mudaram, podia ter acrescentado 10 ou não sei Uma coisa que eu estou reparando é que não tem um zero aqui, né galera? Diferente do outro Uno É outra coisa que eu estou reparando, não tem um zero aqui, beleza? De todas as cores Aí nós temos o mais um Nós já vimos, né? Dessa vez vermelho O bloqueio e tal E o Coringa também, pelo que eu estou vendo aqui, não mudou, né? O Coringa continua mesmo Não sei se ele vai ter alguma regra nova, uma regra específica Mas pelo que eu estou vendo aqui, a carta não mudou, beleza? Bom, nós temos o mais dois Coringa Esse mais dois tem no jogo também do dois Só que não é mais dois, é somente dois, tá? Ele é o Coringa, mas fica o dois Bem interessante isso aqui Uma carta nova aí também, beleza? Bom, então esse aqui foi o primeiro que nós já separamos Tá galera? Vamos abrir aqui também Olha essa caixinha aqui, eu achei interessante, hein gente? Eu achei bem interessante essa latinha aqui Então vamos abrindo aqui também, galera Olha Outra coisa que eu estou reparando aqui É a mudança no verso da carta, né? Algumas cartas tem Por exemplo, um sete Outra já tem, no caso Aquele Tem um seis e tal Ah tá, aqui também no verso Tem até o mais cinco, galera Esse aqui eu não tinha reparado aqui É bem interessante, ó Coringa Então são dos dois lados, na verdade, tá? Eu achei bem interessante isso aqui Eu acredito que seja um jogo bem Eu sei que teve um comentário aí De um inscrito Ele até pediu Foi um dos que pediu, né? Porque foram tantas pessoas que pediram pra Trazer esse Uniflip para o canal E eu lembro que ele Eu só não lembro o nome, tá galera? Porque era tanta gente pedindo Eu não lembro o nome Que ele falou assim Se você tiver assistindo esse vídeo, cara Comenta aí, tá? Beleza? Que foi Ele falou o seguinte Ele disse que Esse jogo aqui era muito insano Tá? Era muito insano e tal Que eu devia trazer pra canal E tá aí, galera Eu trouxe Se você que comentou isso É... Se você tiver assistindo esse vídeo Por favor, comente aí, tá? Deixa aí nos comentários Que foi você, beleza? Porque eu sei que teve um comentário assim E o negócio aqui não abre de jeito maneira, né galera? Pronto, galera Tive que pedir auxílio ali A tesoura, né? Porque, pô, o negocinho O negócio tava... Tava bem lacrado, né? Digamos assim Bom Então nós temos aqui, ó Tanto de um lado quanto do outro Aqui também não vai mudar Somente as cores e tal Mas vai continuar aqui, ó Com os símbolos Beleza? E também, galera No verso da carta, né? Que é do outro lado Nós temos aqui Os números e cores E pelo que eu tô vendo Nós temos cores novas, né? Nós temos o roxo O rosa, né? Esse aqui é uma... Parece um... Na câmera vai aparecer um vermelho Mas na verdade é um rosa Um laranja Beleza? Até um azul... Azul claro, né? Alguma coisa assim Olha, uma outra carta também Que eu não conhecia Beleza? Bom Pelo que eu tô vendo Isso aqui é bem insano mesmo Esse jogo, tá? Então eu vou deixar pra gravar, galera Num outro vídeo Ó, isso aqui também Achei interessante Uma simulação jogando Uno Flip Beleza, galera? Lembrando Esse jogo aqui Dá pra jogar de 2 a 10 jogadores Então eu vou fazer depois Uma simulação Vou estudar melhor isso aqui E aí, galera Vou fazer uma simulação Num vídeo, beleza? Então Deixa aí o que você achou, tá? Se você achou interessante Aí, beleza? E se você já sabia Que eu ia publicar Esse vídeo Na quinta-feira Belezura, galera? É só deixar aí nos comentários Hashtag Eu sabia Ou eu já sabia Beleza? Então vou ficando por aqui, gente Não esqueça o like E até o próximo vídeo Fui que...